Olha, o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo Aprendeu esse fuzil Mas não é qualquer fuzil Porque é um fuzil de novo Me conhecendo agora Só passadão de melhota Duas gostosas na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata Que hoje nós tá o nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava o povo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem e aspirando a colabora Me esquina a loja e fuma só que toda hora Quer pagar de cama e todas sabem que seu bosta Seu prestal te fala Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida, um ciclo vicioso que nunca se acaba Tô dedo da Evoque com mais três siliconadas Uma garrafa de gin, cartelinha de doce, um pajak lacrado Sou da meia-noite, elas tá bem mais safadas Elas vem meando pedir um pix na madrugada Vou ter que tocar dentro, a piranha tá irresistível Dez pontos na cartola, não é missão impossível Eu aumento meu nível, também relevo o ego Se eu tô com trinta puta é porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tá o nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava o povo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem e aspirando a colabora Esqui na laje e fuma só que tá da hora Quer pagar de cama e todo sabe que seu bosta Vai se bruta na reta, a noite traçalha Vem ter capota quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira, acho que surtou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Com dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo, não corre, estourar e te solo E se manter no alto Que chama até minha atenção Mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito, desculpa Disse que quer fit e abaixa a cabeça Tá pousado no meu cordão Na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome Pra ver se consegue voltar pra cena Com você eu não gasto um bala Capo reto nem responder Fruta podre eu sei que é sozinha O que te corra te faz apodrecer Passa o match eu estralo o dedo Passa o match elas volta pra mim Se tu quer paz eu quero em duro Mas se tu quer ganhar eu vou até ouvir Pra mim tu é fã e só entende a vida Cinco minutos de fama, te explano no insta Cês fala mal, mas no fundo admira Traque é o caralho, nós é os bigode da firma Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tá o nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava o povo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem e aspirando a colabora Esquinalagem, fuma só que toda hora Quer pagar de cama e todos sabem que sou bosta Mas cria eles copia E aí quem funk insano Taca mais uma nas pistas